Cara Nintendo, eu sou um grande fã. Eu cresci jogando os seus jogos. Eu dediquei uma grande parte da minha infância a jogar Mario, Donkey Kong, Zelda e agora eu tenho um pedido. Por favor, traga o Pokémon GO para o Brasil. Deixa eu explicar. Eu não conheço o jogo e tenho que confessar, não estou nem aí. Mas tem uma coisa que eu sei. Nós precisamos desse jogo. Na verdade, o Brasil precisa de todo tipo de entretenimento, porque nós sofremos muito com o entretenimento que nós mesmos criamos. Deixa eu apresentar para você 10 coisas que, infelizmente, nós consideramos entretenimento aqui no meu país. Banheira do Gugu, um quadro na televisão onde uma gostosa desempregada e uma celebridade falida brigam para achar sabonetes numa banheira. Galinha Pintadinha, também conhecida como o craque para crianças. Uma animação na internet de músicas cagadas que viciam crianças num claro pacto com o demônio. Otávio Mesquita, um senhor de 74 anos de idade que pensa que tem 15. Ele se acha muito engraçado. Ninguém concorda. Grupo Polegar, uma banda tão problemática que o cantor virou um viciado em heroína e foi para o hospital duas vezes com pilhas emperradas no cu. Esquenta, um programa de televisão onde 620 pessoas dançam samba, jogam capoeira, gritam e berram num estúdio de 8 metros quadrados. É considerada a principal causa de derrame cerebral no Brasil. Big Brother. Eu sei o que você está pensando. A gente já teve essa merda. Ok, mas nós tivemos 16 edições desta bosta e não parece que vai parar. Encontro com Fátima Bernardes. Um programa de televisão onde uma mulher muito, mas muito rica, faz de conta que está interessada em aprender a cozinhar uma feijoada, um prato que provavelmente a mataria se ela experimentasse. Videocassetadas. Um gordo faz piadas velhas enquanto assiste outros gordos caírem no chão. Um grupo de mulheres gostosas e perturbadas riem enquanto dançam sem música. Dez Mandamentos. Uma novela baseada na bíblia, onde todo homem parece um instrutor de crossfit e toda mulher parece uma Kardashian. Inês Brasil. Eu não sei como descrever esta bosta. Triste, né? Eu sei. Então eu só vou pedir uma coisa. Traga o Pokémon GO para o Brasil. Deixa a gente entrar no mundo do Pokémon, porque, francamente, qualquer mundo é melhor do que esse em que a gente está vivendo.